Aí mano, se ligou no bagulho doido, mano Falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então, se você quiser fortalecer o bonde do 8 Aí já segue lá o general Que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores Pô, BD8, tá ligado, né mano? Tamo junto Caralho, mano, na moral O que eu tive um sonho muito louco, hein? Você tá maluco, jão E falar em sonho, né mano? Cadê o cara de rato, mano? Será que o maluco sumiu de novo, tá ligado? Pô, mó cota aí que o bicho não dá nenhuma notícia, pá Tá ligado? Eu parei de desconfiar dele porque ele deu aquela fita lá, né mano? Que os polícia iam entrar aqui Deu pra nós colocar a barricada, tá ligado? Então o bicho tá com uns creta aqui na quebrada, mano Tá ligado? Tirando isso aí, não tem como não, mano Tá ligado? É um pé na frente e tá atrás, mano Que não dá pra confiar 100% não, tá ligado? Mas isso aí, né mano? Tô esperando agora a notícia dele lá e até agora nada Acho que é aquilo ali em cima ali, mano Ô, João Fala aí, mano Fala aí Faça o rádio, caralho Ô, João Fala aí, mano Eu venho aqui por cima da pizzaria, né? É na... Manda o mercadinho aqui, mano Vamos lá Ai, ai Caralho Ai Na moral, mano Vou botar um elevador aqui E aí, mano? E aí, mano? Bereta? É, Bereta, então, mano Assunto lá do cara de rato lá Daqui a pouco ele tá chegando aí, mano Caralho Ele vai vir mesmo? Parece que a notícia é boa, tá ligado? Vai ajudar muito Será, mano? É, mano Eu não sei o que é, tá ligado? Ele não falou pra mim ainda Falou nada Tá guardando segredinho, né? Falou nada Ele tá guardando segredinho Aí ele não fala uma parada dessa Aí ele morre no meio do caminho E a gente não fica sabendo, tá ligado? Não, mano Acho que ele vai precisar de matar ele não, hein? Acho que a notícia vai ser pesada Caralho Então, só esperar ele aparecer aí, mano Porque agora eu fiquei tão ansioso Daqui a pouco ele tá chegando aí, mano Daqui a pouco ele sobe aí Pode ir pra, mano Pode ir pra, mano Vou marcar um 10 aqui Pra ver se ele bota as caras Tá ligado, tio? A lei é subindo ali, ó Tá vendo, ó Caralho, cadê? Ah, tô vendo ali, ó Caralho Será que ele viu nós aqui, mano? É, eu acho que não, hein? Caralho, tio Na moral Deixa eu ver se ele... Vê que se ele tá com o radinho, pô Passa o radinho pra ele Aí, cara de rato Tá na escuta, mano? Peraí, Sejão Aí, beleza, mano Olha pra que pra cima aqui, ó Soba aí, soba aí, mano Pra que é atrás já, pô Soba aqui, pô Pode subir Peraí, o cara de rato subir aqui Eu quero só ver, mano A novidade, tá ligado? Se ele sabe tudo dos policiais Olha lá Na viatura Aonde? Ah, não, não, não É um passarinho, pô Caralho, como assim, mano? Porra, tá fumando das bravas, hein? Porra, um passarinho Virou uma viatura E aí, Sejão? E aí, vacilão Que breita, mano Que vacilão é o quê, Sejão? Ah, tô ligado Tô ligado na tua, pô Cara, que camisa é essa aí Toda mal costurada aí, mano? Mal costurada É que eu tenho Pouco que eu posso comprar Entendeu, Sejão? Ah, quebrou, né? É, foi brincar de traíra E quebrou Traíra Tô com a camisa do Vasco De presente, querê, mano? Pra mim, rapaz É, pra tu mesmo, cara Pra mim, eu não quero, não Gosto de vascaíno, não, pô Ih, caralho Eu aguardo tudo, meu irmão Ó, calma aí Como não vai começar a treta de novo Igual naquele dia lá, mano? Não, não, não Fala pro Sejão Quê? Como assim falar eu? Foi tu que tem a novidade aí pra mim, porra Ah, mas eu achei que tu queria me dar pra plamarra, tá ligado? Ah, eu quero saber o que tu tem de novo aí pra nós aí, tá ligado? Pô, o que eu tenho de novo? Olha esse relógio aqui que eu consegui na pista ali, ó Tem de novo ele aqui, ó Ah, tô ligado, gostei Havaiana azada também Havaiana Ah, tá ligado É, pô, todo mundo usa Todo mundo usa, tô ligado Mas é isso Fala aí Caralho Não, não, peraí, peraí Caralho Mano, a novidade é que ele tá de relógio Havaiana E uma Mentira Pô, tá aqui pra tu tá Tô, cara de ar É aquela novidade lá que tu falou pra mim que é cota boa, chefe Aquela lá que tu me perguntou? É, mano Ah, tá, ele não foi direto, pô Ele quis fazer curva, não, bereta É, bereta Tô no drift agora, fala aí É, isso aí Então, tu queria saber, né Eu consegui te cobrir onde que o cara mora, entendeu? Caralho, mas o outro polícia lá, mano? O outro polícia, pô, consegui, pô Caralho Não, então, peraí Deixa eu entender aqui Os dois polícia, tu tá sabendo? Não, não, pô Eu não sei a fóba também, não O melhor coisa É o construtor e o polícia, entendeu? O construtor e o polícia Caralho O construtor, mano É, é onde mais ou menos Acho que ele tá morando Tá de graça a munição, né? Ah, é É o passarinho, né, mano? Caralho Tá drogadão É, empolgado, menino novo Mas e aí, como é Onde esse construtor mora aí, pô? Tá ligado? Porque esse construtor aí É fechado com os polícia Então ele sabe onde os polícia mora Tá ligado? Mas é isso, seu João Vai me dar o dinheirinho ali Pra eu comprar um bagulho ali? Pra eu comprar a mistura? Eu vou, eu vou dar, mano Se tu entregar essa Na responsa mesmo, tá ligado? É, eu vou dar o dinheiro pra ele lá, seu João Vou dar, vou dar, mano Tem que trabalhar um duro aí, pô Dinheiro na mão e formação no chão Ah, é mesmo? É mesmo, é É mesmo, né, mano? É, é, é É fo... É fo... Tu tá achando o que, caralho? Tu tá achando o que, porra? Fala logo onde esse maluco tá, tá ligado? Se eu tivesse cair daqui Tu não ia saber de formação nenhuma, entendeu, seu João? É verdade Era verdade mesmo Pô Era quase que... Não, o dinheiro primeiro, seu João É, cara, já Tem dinheiro lá embaixo, lá Tá ligado Pega lá Vai pegar porra nenhuma, não, mano Passa a informação Tu acha que tá falando com quem, pô? Isso é papo de trairagem aí, mano Tu tá igual a polícia aí Tu não quer me pagar, pô Não quer pagar mais minha semana Não quer essa porra Não quer pagar mais nada Tu tá ligado que tu tá vivo por causa de mim, mano Tu tá ligado, né? Peraí Ai, caralho, tu tá maluco Não, mano, não acredito não Caralho, cara, mané Caralho 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 Que porra é essa, mano? Eu vou pagar mesmo, mano Porra, mano Aí não Ah, não, mano Ainda não dá pra aguentar Tá boa, mano Mas aí, cara de rato Passa logo essa fita aí Que eu vou conferir, tá ligado? Eu mesmo vou conferir essa porra aí Passa logo, mano Então, é na rua Lá perto da praia, lá, entendeu Beira na horlinha ali, tá ligado? Que bagulho doido ali Beira na horlinha ali Eu tô ligado pra facinho, mano Passa no meu zap zap aí Tá ligado? Que eu vou descer pra pista agora Ainda tem que passar por WhatsApp Ai, isso aqui tá uma bagunça mesmo Na moral Na moral Vou virar trabalhador Ih, olha lá Tem nem disposição Tem nem documento É, rapaz É mesmo, não olha pra mim não, mano Bora lá, bora lá Que tu vai comigo, mano Bora Vai botar um chapéu Como eu vou andar contigo assim não, mano Beleza, mano Aí, cara de ratificando a atividade aí Que eu tô de olho em tu, hein, mané Na atividade Vou pedir duas pizzas aqui Tu que vai pagar, mano Ah, pereta, então Bora, bora Pereta, mano Caralho Ai, cara Caralho, tio Só quero ver se esse bagulho é verdadeiro mesmo Tá ligado? E se for, mano Aquele construtor vai comer na minha mão, tio Na moral mesmo, tá ligado? Trouxe polícia pra minha quebrada E acho que é ficar assim, mano Ah, tá maluco Cadê o carequinha? Ai, mano Ah, rapizou não, meu irmão Pô, tem que fazer um tratamento capilar aí, tá ligado, mano? Ah, tá ligado É, mano Tá foda mesmo esse cabelo aí Tava dormindo aí, cortando meu cabelo Porra É, tá foda aí, mano Cara, é youtuber aí Youtube que faz isso, né, mano Fica trollando os amiguinhos aí É, sei lá Foi meu irmãozinho, tá ligado? Caralho, irmãozinho do caralho, mano Deve ter uma estapa nele, pelo menos Ah, bonita Caralho, irmão Eu tinha zoado ele também Tinha cortado o cabelo dele Eita, porra Sei não, hein Boga, boga, mano Bora Mano, pra esse vídeo poder continuar Você tem que deixar o like, tá ligado? Tu tá esperando o quê? Deixa o like agora Enquanto isso, eu vou dar um recadinho rapidamente Também já ativa o sininho Porque tá saindo vídeo do crime todo santo dia E não esquece de se inscrever no meu outro canal de mobile Eu jogo lá Free Fire, Code e outros jogos E meus canais de live Vou ficar ao vivo, mano O dia inteiro, tá ligado? Então é isso, mano Clica no like aí, bora Pra continuar o vídeo Bora, bora, mano Caralho, mano Vem aí, vem aí, vem aí Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí Direita, meu irmão Direita, direita Outra A outra? Caralho, caralho, compadre E agora? Foi pra escola, não? Ah, ou foi, né, mano? É, vida pra esquerda Esquerda, é Essa daqui Essa daqui, né? É, pereta Vai reto, vai reto Reto, reto Beleza Aí, eu acho que é essa aqui, ó Aonde? Passou a casa Caralho, passou, mano Acho que é essa casa aqui Aqui? Esses apartamentezinhos aqui, é? É, eu acho que é, hein? Caralho, então eu vou fazer o seguinte, mano Ô, rato Caralho, que rato Tem um apartamento ligado ali, será que é o dele, mano? É, mano Acho que é o lado de cima É o lado de cima, o dele, né, mano? É, eu acho que é o lado de cima, o lado do outro lado, hein? Caralho, é do outro lado, mano Faz o retorno aí, entra aí na garagem desse Caralho, eu vou ver se eu acho um beca aqui, mano Pra deixar a moto Tua moto vai fazer muito barulho, pô Se tiver dormindo, vai acordar Eita, verdade, verdade, mano Vou deixar aqui, ó Ô, nunca viu filme de polícia, não? Não, mano Eu assisto só filme de bandido, mano Ah, ah, ah Eu assisto filme de polícia, é? É, pô Só filme de bandido Ah, beleza Tropa de elite Tropa de elite É, o baiano, tá ligado? É, bem que eles podiam lançar um filme da visão do baiano, né, mano? É, do capital lá O capitão faz cimento, né? É, faz cimento Ai, o bagulho vai ser o seguinte, mano Já sei, já tenho uma ideia aqui, ó Vai subir nessa escadaria aqui, tá ligado? Sobe no lixão ali, ó Sobe nessa escadaria e pula pra varanda dele E abre a porta lá pra mim, Beretta Beretta Faz muito barulho não, hein? Caralho, é o carro dele aqui, mano Caralho, tio Com moral Fico de acordo com o cara de rata O apartamento dele é Subiu o primeiro vão de escada Pegou a direita no drift Subiu de novo Caralho, fala aí, fala aí Pode padecer? Não, tu tem que subir Vai pela varanda lá dele, lá, mano Calma aí E abre a porta pra mim Caralho, é aqui, mano Ó, o número ali, ó 7611 É Caralho, que número grande a porra, né, mano? Cê é louco, tipo Ou será que é essa aqui? Eu escuto É, mano Fala aí Morreu Caralho, cumpadi Caralho, que foi, mano? Tá bem Ó, mano Que foi? Eu vou bater as costas Tá aberto Tá aberto Tá aberto Caralho, mano Caralho, cumpadi Entrando em silêncio aí Cara, respeito Eita porra Ih, caralho Que porra é essa? Desliga o som Desliga o som ali Ai meu Deus Oxe, olha Ele não mandando pra cima Com a mão pra cima Desliga o som Desliga o som aí, mano Desliguei Eita, rapaz Que que é isso, rapaz? E aí, seu construtor Berenta Tudo bom? Sabe quem eu sou, né? Lembra de mim, né? É, sim É, eu vou arrumar os biscoitos dentro aqui Fica à vontade aí, mano Sai ano, dança aqui Pro baile de 15 anos Da minha filha Ah, tem filha Ela tá aqui, tá? Não, não Mora com a mãe, né? Tem que morar com a mãe Porque uma pessoa Desse 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 Uma raça aí Não Não é bom pra ser um Traidor Tá ligado? Raça traidor O que que você tá falando, seu João? Eu fiz tua casa Desse Peraí Amarra Toma Amarra ele aí pra mim aí Pra ele não tentar nada Eu tava puxando o martelo Dei sair, mano Amarra pra mim aí Vou ver se não tem ninguém Aqui na casa, mano Então, vou ver Que isso Ai, ô menor Vai ali no banheiro Ali Vê a mulher dele ali, mano Cadê, mano? Não, não mexe com a júria, mano A minha esposa Caralho Que porra é essa aqui Ih, caralho Deixa eu sozinho, rapaz Minha esposa lá no banheiro Não mexe com a jurema, não, hein Ah, jurema Vai ali naquele quarto ali Pra tu ver cheio de brinquedinho lá Que ele gosta Ah, eu sabia Que no fundo Gostava de levar no fundo, né? Ah, entendi Tome Agora o bagulho é o seguinte Eu vou dar o papo reto Papo de homem Tá ligado, mano? A gente tá ligado Que tu tá fechado Com os polícia lá, mano Que aqueles caras lá Que estavam trabalhando na obra Era por... Conta a verdade, seu João Vai Eu vou fazer o seguinte Ó Posso falar a verdade? Pode falar a verdade Seu João Seu João Fala aí, mano Ah, eu vi a jurema Ele tá falando que é a jurema Essa porra aí Quer levar pra tu não, mano Não, tá maluco Não, quero não, quero não Fala, fala Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade, ó Não teve quando você contratou O meu serviço Primeira vez? Tem, tem, mano Tem sim Então, eu tava saindo da quebrada Aí tinha os policiais vigiando lá Ah Aí eles me sequestraram Me bateram Fizeram tudo comigo Ah, sim Conta-me mais Conta-me mais Aí, tipo Eles meio que me obrigaram A botar eles infiltrados lá Pra fazer serviço Então ele ia me matar O que que é isso? É o bolso? Cara, tá tirando onda E tome Então, pera aí Deixa eu ver se eu entendi Os cara te pegou Te tacou a porrada Pra eles virar Construtor lá Junto contigo Pra ver tudo que eu fiz Deixa eu ver É isso mesmo que eu entendi, mano? Foi, pô Aí eles entraram lá Brincaram Falaram que ia me matar Ia matar minha família Tudo policial corrupto Seu João Pelo amor de Deus Eu não quero fazer isso Começando a acreditar Mas por que tu não me chamou No cantinho lá E falou Deu a fita, mano? Eu tentei Cês lembram naquele dia Que eu tava terminando A sua obra Que eu falei Ó, seu João Abre o olho Com os construtor Lembra? Ah, mas tu era Um dos construtor, né, mano? É, mas eu falei Pro senhor Tomar cuidado Pra não confiar Em todo mundo E daí eu falei, pô Cê é que não entendeu A dica Caralho, mano Na moral O que eu faço Com esse maluco Aí, na moral Eu mato Esse comédia Eu não mato, mano Deixa nos comentários Aí, fala aí Fala aí A gente deve matar ele não Mata ele não Porra, maluco Botou o policial Na minha quebrada Eu não vou matar ele Caralho Mas também Eu tenho o que? Uma bola de cristal A única bola que eu tenho É as minhas E tá cheio de pelo, mano Na moral Na moral Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer, mano Caralho, mano Eu não sei se eu mato Ou não mato, tá legal? Deixa nos comentários Aí se eu mato Esse vacilão É, mano Ó, você tem que fazer Esse movimento Com o pé aqui, ó Ó, botar aquele Esse francão Dois mil Amor Por quem Você me trata Assim Aí tu vai fazendo Um movimento, ó Entendeu? Ah, vai É, soltou aí, ó Soltou, soltou aí, mano Coisa aí, porra Coisa Tome Aí, já era, já era Tá ligado? Eu vou te passar, mano Já era, tá ligado? Eu quero conversar Uma proposta? Que proposta? Eu sei o local Onde eles ficam Patrulhando Eu posso Dedurar eles Ah, interessante Gostei Mas eu tenho que prometer Que não vai mais Me perturbar Nem perturbar Minha família Vamos ver se você Fazer um teste aqui O cabelo tá bonito Ou não? Tá lindo Tá lindo Pra caralho Viu, mano Fizendo um pedacinho Do meu aí É, tá precisando Ali eu Eita porra Tomem Então vai ser o seguinte Bota ele no carro lá Tá ligado? No carro dele mesmo Que a gente vai ver Essas polícia agora Boga, boga Vou dar um salvo aqui Na Jurema Caralho, Jurema Daqui a pouco Ele volta aí, mano Caralho Boga, boga Oxi Caralho Tem vida aquela boneca Que porra é essa? Boga, boga Tchau